Olá, está para começar o programa Encontro com Cristo. O patrocinador é você que nos ajuda com o quanto pode. Associe-se ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Um bom programa para você. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini. Olá, Jesus nos diz em Mateus 11, 28 Vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Este é o testemunho do nosso irmão Márcio Rodrigues de Oliveira. Ele diz, eu senti uma tristeza muito grande em meu coração e através dos livros Cura das Emoções e Orações para os Dias Difíceis eu estou liberto desta tristeza. O nosso Deus é aquele que vem em socorro do fraco e renova as suas forças. Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou parco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Santo André de Creta diz, estendamos aos pés de Deus como vestes os desejos do coração. Com este Espírito, peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Uma das primeiras pessoas a serem curadas por Jesus foi um leproso. Este homem disse, como lemos em Mateus no capítulo 8, versículo 2, Senhor, se queres, podes curar-me. A palavrinha C demonstra que estamos diante de uma pessoa sem muita certeza de que o seu pedido seria atendido. O leproso demonstra saber do poder de cura de Jesus, mas não tem tanta certeza de ser atendido. Esta é a atitude de muitas pessoas até nos nossos dias. Quantos já estão cansados de saber que Deus cura, mas no coração dizem, será que o Senhor me livrará desta doença que está me afligindo? Evidentemente que Ele quer curar. Este foi um dos motivos da sua vinda a este mundo. Ele nos ama e não nos quer ver sofrendo. Ele quer nos dar o consolo, alívio e cura para todos os males. Isso fica evidente no modo como Jesus curou o leproso. Ele tirou o C do pedido de cura e disse, como lemos em Mateus no capítulo 8, versículo 3, eu quero ser curado, no mesmo instante a lepra desapareceu. Curar é sempre o propósito de Deus. Quando vamos a Jesus com um C puder me atender, a primeira coisa que Ele quer fazer é remover o C do nosso modo de pensar. Nesta cura do leproso, temos também uma outra lição preciosa. Qual? Tendo dito que Ele queria curar, Jesus não fez uma longa oração, somente disse, ser curado. Quando você se encontrar encostado na parede, em virtude dos mais diferentes problemas, tenha sempre presente. A vontade de Jesus é curar e atender a todas as suas necessidades. Hoje também Ele está dizendo para você ser curado. No final deste programa, eu vou rezar nesta intenção e tenho a certeza que você será abençoado e também vou abençoar a água. Fique comigo. Você é agradecido pelas bênçãos recebidas em nosso programa? É devoto de Jesus misericordioso de Nossa Senhora dos Prazeres? Você é meu convidado especial para o nosso louvor de aniversário do programa. Será um grande dia de pregação, louvor, cura e milagres. Venha, traga a sua família, organize a sua caravana, demonstre o seu amor pelo nosso programa. Venha receber uma bênção. Eu estarei pregando e teremos a participação da Delizete, filha da tia Laura, fazendo a oração de cura. Estou convidando-os para estar conosco 16 de setembro, no louvor, encontro com Cristo. Marque este dia, 16 de setembro, das 8 às 17 horas, ginásio coberto do Hotel Deu Verde, em Itapecirica da Serra. E é muito fácil chegar. Você que vem pela Anchieta, Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Imigrantes ou Raposo Tavares, venha pelo Rodoanel Mário Covas e entre na BR-116, Regis Pittencourt e siga as placas Itapecirica da Serra. Chegando na cidade, você terá todas as indicações. Eu preciso de um instante da sua atenção. O programa Encontro com Cristo tem ajudado você. Agora, o programa Encontro com Cristo precisa de você. Estamos no ar graças a você, colaborador fiel, que todo mês nos ajuda com o quanto pode. Obrigado. Em nome de Jesus misericordioso, entre para a nossa família de devotos. Você nos ajuda com o quanto pode todos os meses. Para receber a minha carta com o boleto e contribuir em qualquer banco, casas lotéricas ou optar pelo débito automático, ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito, clique em Faça a Sua Doação. Muito obrigado pela sua colaboração. Atenção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora. Quero convidar você para se colocar comigo diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia, colocando os pedidos que você me enviou e também pedindo a bênção para o trabalho, negócios, aposentadoria, estudo. Se puder, levante as suas mãos com as palmas voltadas para o céu e oremos. Jesus misericordioso, abençoa estas mãos de criança, jovens, adultos, idosos, para que através do estudo, trabalho e outros meios, tenham sempre o sustento para as suas vidas. Tudo o que tocarem, se transforme em bênção abundante. Amém. E agora, vamos também entrar na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. É maravilhoso a gente estar junto à fonte de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecerica da Serra, que você virá também visitar para rezar aqui junto à Mãe de Jesus. Nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso abençoe a água para que os teus negócios, trabalho, estudo, aposentadoria, possam trazer sempre para você a verdadeira prosperidade. Deus maravilhoso e Deus bendito, eu quero estender as minhas mãos e em nome de Jesus pedir que esta água possa trazer para todos os teus filhos a bênção, para que jamais falte o necessário para as suas vidas. Sim, ó Deus, que esta água abençoe o estudo, o trabalho, os negócios e a aposentadoria, trazendo a todos a certeza dos teus cuidados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo um pouco desta água e creia no poder de Deus. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Este é o livro Mensagens Encontro com Cristo, um livro para inspirar e animar a sua vida e fortalecer a sua fé. Nele você encontrará as mensagens que têm ajudado você através do nosso programa. Um livro para quem ama o programa Encontro com Cristo e deseja colher bênçãos. Adquira nas melhores livrarias perto de você ou de segunda a sexta-feira. Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 ou através do nosso site www.encontrocomcristo.org.br Mensagens Encontro com Cristo, escrito para você. Você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra. Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br e envie o seu pedido de oração. Ligue para nós! Beijo! Ligue para todo o programa Encontro com Cristo eов, para tudo o programa Encontro com Cristo, Obrigado.